Fala Fisma, e aqui? Eu não sei se você sabe, mas existe um segredo aqui dentro do Minecraft Que você consegue fazer uma bolinha de neve elétrica Usando o comando que eu vou te ensinar aqui Você vai estar fazendo uma bolinha de neve ficar elétrica E eu vou te dizer um negócio Que é possível fazer um boneco de neve soltar raio E eu vou te ensinar logo logo como que faz isso Bom, primeiramente pra gente poder começar Você vai estar precisando de um comando de bloco Então você vai estar digitando no seu chat Barra give, arroba s Comente com dois M de um D mudo Underline Block Assim que você pegar o seu comando de bloco Você vai estar colocando no chão E vai digitar o seguinte comando, vamos lá Execute, arroba e Aqui em arroba e você vai estar abrindo o coxete Vai estar colocando Type Igual Snowball E vai estar fechando o coxete novamente Dando espaço você vai estar colocando Três tilt dando espaço entre eles Você vai estar colocando Summon Com dois M E vai colocar Lighting Caso você não saiba realmente como é que se escreve esse negócio Nem eu sei direito Você vai estar vindo aqui no seu chat E vai colocar Barra summon Lighting Lighting Bolt Como você pode ver Underline Bolt Aí você verifica se realmente está certo Para mim faltou um N aqui Lighting Bolt Beleza, assim que você fizer isso Você vai estar vindo aqui Na lado esquerdo E vai estar colocando Tipo de blocos para repetição E headstone sempre ativo Uma coisa que eu tenho que te falar Para você não se esquecer Toda vez que você for Concher com um comando Que tiver esse negócio de repetição E sempre ativo Recomendo você assistir esse vídeo Que está aparecendo aqui na tela Para você tirar Umas mensagens que vão aparecer Aqui no lado da tela Agora que você fez isso Vamos estar colocando aqui A bolinha de neve E vamos estar testando Você vai estar jogando A bolinha de neve E lá vai um monte de raio Essas mensagens aqui do lado Vão estar aparecendo Se você não desativar elas E para você desativar Basta assistir esse vídeo Que está aparecendo aqui na tela Que eu te ensino duas maneiras De resolver esse problema Pois bem Assim que você fizer isso Você pode estar jogando A bolinha de neve E os raios vão estar subindo elas Olha só Só quero te falar um negócio Você toma cuidado Para você não jogar muitas Porque pode fazer com que O seu Minecraft Ele acabe Travando Tchau Tchau